Liquidação todo mundo faz. Imagine uma liquidação de apartamentos com infraestrutura de lazer e segurança e a qualidade Andrade Mendonça. São apartamentos de 2 e 3 quartos em frente ao Imbuí com 10 milhões de desconto. Aqui os apartamentos já estão prontos para morar. Você já pode se mudar com segurança e conforto por um preço de liquidação. Plantão no local até as 21 horas na Central de Vendas Andrade Mendonça.